AnTuTu Benchmark, uma comparação entre o Moto G7 Play com 2GB de memória RAM e o Moto Z2 Play com 4GB de memória RAM. Ambos telefones, modo avião. Modo avião. Sem nenhuma aplicação no multitarefas. Vamos iniciar. Ok. 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 Amém. 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 Moto G7 Play finalizado o teste. Amém. Aguardando aí o Z2 Play. Finalizados. Uma vantagem aí pro G7 Play, mesmo com 2GB de memória RAM a menos. Amém. 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 Amém.